O verso que a gente vai ver hoje é esse do capítulo 2 do Ashtanga Hidaya, verso 12 do capítulo 2 do Sotrasthana, que aqui está traduzido. Quando, quem e quanto a pessoa deve fazer atividades físicas. E aqui a primeira palavra que aparece é Ardha Shaktia, que é algo em torno da metade da potência. Metade da potência. Eu não vou entrar no verso todo aqui, estou fazendo aquela série lá do Ashtanga Hidaya, algum dia eu chego a cantar esse verso todo, mas o ponto é, no Ayurveda você deve fazer atividade física. E sair melhor do que entrou dele, ok? E se você fizer atividade para além da metade da sua potência, o que vai acontecer? Você vai ter que começar a consumir odias do teu sistema, para manter ele. Metade da potência significa suar, respirar pela boca, não sei o que, etc e tal. Quando você começa a sentir sinais de cansaço, é porque você alcançou metade da sua potência. Não importa se você está sentindo uma fisgada na tua panturrilha, não importa se você está sentindo que você está suando demais, etc. Ok? Então, por exemplo, para um pitão aqui, que sua só respirando se deixar. Essa orientação de fazer atividade física até começar a suar, a fronte, isso ia fazer com que no Rio de Janeiro nunca fizesse atividade física. Isso ia ser um grande problema para a minha fisiologia. Então, sobre a questão do suor, que é uma coisa que vocês vão encontrar em praticamente tudo de Ayurveda que vocês derem para a atividade física, a ideia é, se você está suando de uma forma que está depletando o teu sistema, que está destruindo o teu sistema, isso não é bom. Obviamente, não precisa ser nenhum grande gênio para chegar a essa conclusão. Ok? Então, se você sua profusamente quando você está fazendo atividade física, mas você consegue manter a ideia de uma respiração harmoniosa, tudo bem. Aquilo dali para aquele corpo não é um problema. O principal indicador, o mais válido de todos em termos de atividade física, é o quanto você tem que ficar respirando forçado de uma maneira contínua. Por exemplo, o surf, que é uma atividade que você tem respiração forçada porque é atividade de explosão. Se você for dar uma explosão para pegar uma onda e depois volta remando de boa, aquilo dali, o problema não é você respirar forçado num momento, o problema é você ficar respirando forçado continuamente, depois, correndo até morrer, que nem o cara lá que entregou a mensagem de Nikkei de Vitória na Grécia. E gerou a ideia da maratona. A nossa sociedade é tão troncha que a gente chama de maratona o que um cara morreu para fazer. E a gente faz isso em São Paulo, em Nova Iorque, em Los Angeles. Olha só a estupidez do projeto. Não estou dizendo que você correr uma maratona seja algo estúpido. Ok? Se você corre 40 quilômetros que seja e você corre e teu corpo aguenta, paciência, você treinou ele de uma maneira específica para chegar lá. Mas a ideia do Yoga é, você deve fazer atividade física de uma forma onde você mantenha o fluxo de respiração confortável no teu sistema. E você mantenha um sorriso no teu rosto. Se você está conseguindo correr 100 quilômetros assim, e daí? Qual é o problema? O teu corpo tem capacidade de fazer aquilo. Agora, se num dia você não está com nem capacidade de correr um quilômetro dessa forma, naquele, o Arda Shakya muda de dia para dia, muda de estação para estação, muda de acordo com o teu Agni está, muda de acordo se você fez oleação ou não, muda de acordo se você evacuou ou não. Ok? Mas naquele momento, qual é a potência que você tem? Enquanto você está com muita potência, atenção, essa é uma dica importante. Você consegue cantar e fazer atividade física ao mesmo tempo. Ok? Você está pleno e potente. Aquela atividade física é de boa para o teu sistema cardiovascular aguentar. Ok? Se você já não consegue cantar, mas você consegue conversar com frases, assim, sabe, tipo de uma maneira adequada, isso significa que você já está num nível de intensidade de atividade física razoável. Toma cuidado. Ok? Mais que isso, que é o nível 3, que você já não consegue nem conversar direito porque você está morrendo ali, respirando. Que você ter o foco é só respirar. Esse nível, no geral, no Ayurveda, você não deve manter, além de um ritmo de explosão para pegar uma onda, para fazer uma prova de 50 metros, etc. Mas você ficar continuamente, tendo que respirar pela boca, porque o nariz já não é mais suficiente para você dar conta. É um sinal no Ayurveda que você está se matando. Simples assim. Ok? Então vai ter dias que você vai poder fazer, sei lá, nadar 10 quilômetros, e no outro dia você não vai conseguir nem entrar na água porque o Teovata está falando, nossa, essa água não quer ela hoje. E o meu aprendizado pessoal com Ayurveda é que flutua bastante a tua vontade e a tua necessidade de fazer atividade física. Essa ideia de ter que fazer atividade física todo dia, na perspectiva do Ayurveda, deve ser corrigida para todo dia que teu corpo tem potência suficiente para fazer atividade física, e ele falar, sai dessa cadeira, eu já tenho um potência suficiente para fazer, é o melhor dos mundos para você fazer atividade física. Isso é fazer atividade física com teu corpo saudável e com tua mente saudável. Porém, principalmente para os mais cafinhas, a chance dele estar, assim, exultante de estar com vontade de fazer atividade física depende de ele estar com um nível de sátano muito grande na mente, ok? Então, muitas vezes, a gente vai considerar só o que o corpo está falando, do tipo, tenho energia, e não necessariamente se a mente está falando ou não, porque vai ser um processo importante de tirar aquele radius e tamas da mente. Mas o ponto todo é, você nunca deve fazer atividade física de uma maneira em que a dor aumente durante o processo da atividade física. Você pode até começar a fazer atividade física com algum grau de contratura muscular. Mas no final da atividade física, para ela ser sática, na verdade, para qualquer coisa ser sática, você tem que terminar aquele processo melhor do que você começou. Ok? Então, o ideal é você fazer atividade física chegando lá com muita energia, com muita vontade de fazer atividade física. e no meio da atividade física, quando você sente do tipo, algo do tipo, eu podia fazer o dobro do que eu estou fazendo aqui, mas eu sinto que eu já estou de boa, você chegou no teu famoso Arda Shakya. E aí, o que isso vai fazer? Fazer com que no dia seguinte, você de novo tenha uma capacidade de regenerar bastante o teu sistema. e, seja depois de um dia, dois dias, três dias, ou quatro dias, que seja, você ter plena e potência para estar ali forte, com vilha, com potência. E você fazer atividade física feliz. Esse é o ideal do conceito de atividade física, não é? Não é que você vai para a academia e, ai, que saco, não queria estar aí ou indo para a capoeira, etc. Sempre que você for para a atividade física, você pode estar até um pouco brigando para ir. Mas, quando você volta da atividade física, você sempre deve estar mais relaxado, mais feliz, sem machucado, sem dor, e se sentindo satisfeito de ter feito aquele exercício, de ter feito aquela atividade. Isso vai fazer com que você cresça o teu bem-estar. Que você ajude o teu sistema a melhorar teu acne. Que você ajude o teu sistema a evacuar adequadamente. E que você não consuma ódias de uma maneira consistente. Porque a maior parte das vezes o que acontece na cultura contemporânea é que você consome ódias fazendo atividade física em vez de ajudar o teu sistema a cultivar ódias. Ok? Então, como é que você sabe que você está cultivando ódias através da atividade física? Você é longo do tempo. Está melhorando a tua performance física. E você cada vez menos está se machucando. Então, se por exemplo no período menstrual que a gente está falando de menstruação, você diminui bastante o teu nível de necessidade física e você só sair para caminhar, passear, sim, já é suficiente para naquele dia você consumir do teu ar aro da shaktia e no outro dia você tem que correr 50 quilômetros para dar conta do teu aro da shaktia o princípio se mantém. Você sempre faz aquilo de uma maneira em que você se sinta mais envivecido de melhor, de mais bom humor e com mais energia e com mais força. Ok? Agora, se esse tempo entre uma atividade física e outra vai levar um dia para se repor, dois dias para se repor, três dias para se repor, isso relativamente vai depender da idade, da estação, do quanto teu corpo você está estressado ou não. Ok? Não existe um parâmetro certo em absoluto. Se você tem, sei lá, 60 anos de idade, você às vezes fazer uma atividade física mais intensa uma vez por semana ou três vezes por semana vai ser diferente se você tem 30 anos de idade, 15 anos de idade, 5 anos de idade. Vocês viram lá nos PDFs que a criança e pessoas mais idosas no geral não são recomendadas fazer atividade física. Aí você fala assim, como assim? O que isso quer dizer? Para mim, faz sentido interpretar isso dessa forma. Coisas do tipo musculação, coisas do tipo que vão ter um impacto muito forte de musculatura na pessoa. Crianças até os 13, 14 anos de idade têm que tomar um certo cuidado porque aquilo vai atrapalhar o crescimento. Pessoas com 60, 70 anos de idade pode ser que estejam forçando o sistema além do necessário. Então, ser musculoso é uma coisa que na perspectiva do Ayurveda você deveria ser a partir dos seus 16 anos de idade. Até lá, você pode até ser atlético, ter capacidade de fazer exercício físico, mas não gerar musculatura porque na perspectiva do Ayurveda mais do sul da Índia a atividade física estava associada a uma arte marcial chamada Kaleripayato onde era tipo um boxe tailandês indiano ou algo do gênero. E isso dali uma criança não deveria estar fazendo, um velho, um idoso não deveria estar fazendo. Mas entender via Yama o conceito da atividade física como criança não deve fazer e idoso não deve fazer eu acho que é uma interpretação muito esquisita sem uma certa noção de uma visão mais longa mais abrangente do Ayurveda. Então quando a gente for fazer atividade física lembra sempre você não deve estar sentindo dor crescente você deve estar pelo menos conseguindo conversar com uma pessoa do teu lado e se você sentir que você poderia fazer o dobro do que você já fez mas se você já está suficientemente boa pensa em começar pelo menos a parar naquele momento. Não é obrigado a terminar os 10 km da volta da lagoa ou qualquer coisa que seja. Você pode em vez de terminar os 10 km correndo lá pelo sétimo começar a andar porque esse conceito de metade da potência ele é muito inteligente ele não é metade da força ele é metade da potência ou seja existe uma noção de força e de tempo atuando. Então se eventualmente você tem que fazer mais 3 km de distância só que você não tem potência para fazer esses 3 km em 10 minutos faz meia hora porque isso vai consumir metade do teu Arda Shakti entende? E isso de novo não significa que você todo dia tem que fazer igual então essa história de chegar na academia chegar na piscina e o cara te dá um treino porque ontem você fez X hoje você tem que fazer X mais Y tem que ir crescendo isso não é uma perspectiva orgânica isso é uma perspectiva de uma máquina e o Ayurveda trata o corpo humano como um ser orgânico lamento essa ideia de fazer com que você funcione de uma maneira mecânica é muitas vezes na maior parte das vezes antagônica a sua qualidade de vida e a sua longevidade só serve para você ser um ser com 30 anos de idade aposentado porque você é um ginásico olímpico ou você é um atleta olímpico e você está completamente envelhecido aos 30 anos de idade o paradigma de ganhar uma medalha olímpica de ouro óbvio no Ayurveda é uma ótima forma de você destruir a tua fisiologia e fazer com que você aos 30 anos de idade seja uma pessoa além dos milhões de coisas anabólicas antes que eles tomam legais ou não legais seja uma coisa que não é benéfico para a tua saúde a ideia do esporte no Ayurveda é meio que Ayrton Senna não no sentido de ter batido ali ter acontecido aquela fatalidade mas no sentido de você ser um atleta saudável tipo sei lá o Raí esses conceitos de uma pessoa que vai chegando aos 40 50 anos de idade sem estar parecendo um velho chupado ok e uma pessoa que vai ganhando qualidade de vida ao longo dos 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 120 anos e continuando a manter o nível adequado de atividade física de Arda Shaktia durante a vida de uma maneira inteligente câmbio namastê partiu para a próxima turma escreve para cursosayurveda arroba de e-mail ponto com que a gente se fala por lá namastê até a próxima turma